Com base em informações fornecidas por amigos do suspeito do crime, os policiais civis chegaram até esse terreno baldio na periferia de Itapaci, cidade que fica a 220 quilômetros de Goiânia, onde encontraram um celular parcialmente queimado. O que sobrou do aparelho foi recolhido e periciado pela polícia técnico-científica, que confirmou que o celular era de Ana Carla Pereira Cavalcante, de 32 anos. Ana Carla foi morta no banheiro da casa onde morava no dia 22 de março, com mais de 30 facadas. Apesar do fogo colocado na vegetação, a numeração e o registro de e-mail do aparelho foram preservados, o que facilitou a investigação. Em seguida das investigações, nós chegamos ao local onde o suposto autor teria se livrado do celular da vítima. Então, segundo informações, alguns dias depois do homicídio, o autor que já estava sendo investigado, inclusive já havia sido conduzido até a delegacia para ser entrevistado, Ele acabou vindo até esse local, no planalto, aqui em Tapací, e após jogar o celular da vítima nessa área aqui de passagem, ele colocou fogo no celular. Inclusive, além do celular, incendiou uma pequena área aqui dessa área onde o celular foi localizado. Inicialmente, a polícia civil acreditava que Ana Carla tivesse sido assassinada por vingança, já que ela estaria sendo ameaçada depois que se envolveu com homens casados da cidade. Mas o delegado responsável pelas investigações afirma que Ana Carla foi vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O suspeito do crime é um amigo da vítima, que teria invadido a casa dela para roubar. Segundo o delegado, o suspeito, Wesley de Oliveira Nunes, teria agido sozinho. Por ser amigo da vítima, ele sabia que ela estava sozinha e tinha informações de que Ana Carla estava guardando dinheiro em casa para trocar a moto e fazer uma cirurgia plástica. Assim que pulou o muro e entrou na casa, recebeu um chute na porta, que é a porta que a perícia concluiu que foi roubada. E com o barulho na porta, a vítima teria colocado o rosto na porta do quarto. E foi no momento que o suspeito falou para a vítima se virar e entregar o celular. E nesse momento a vítima teria reconhecido a voz do suspeito, porque era uma pessoa que ela conhecia. E nesse momento o suspeito teria se desesperado, porque foi reconhecido. Foi onde ele partiu para cima da vítima para tentar fazer a vítima se calar, para garantir a sua impunidade. Há relatos que a vítima também tentou se defender. Segundo os depoimentos, a vítima quando reconheceu a voz do suspeito, ela chegou a chamar o suspeito pelo apelido, que ele era conhecido, e falou para o suspeito, por que você está fazendo isso comigo? Eu vou te mostrar onde está o dinheiro, você pode levar o dinheiro, mas não faz isso comigo não. O laudo cadavérico indica que Carlinha, como era conhecida, teria sido morta no dia 22 de março, uma segunda-feira. Mas o corpo dela só foi encontrado pela família durante a noite, várias horas após o crime. Como ela não apareceu na casa da mãe na segunda-feira, a família decidiu ir até a casa onde Ana Carla morava. Lá, ela foi encontrada morta no banheiro. Ela estava dentro do banheiro, morta, toda faqueada, com a faca no estômago. E a mãe dela não aguentou entrar, eu que entrei e vi minha filha lá primeiro. E nós saímos, o povo foi chegando, e minha filha era muito querida, a gente ainda passeou. Eu pedi para o rapaz que me levou lá, para pular o muro. Falei, pula e vê o que está acontecendo. Sim, aí ela falou, Clédia, Ana Carla está morta, toda suja de sangue dentro do banheiro com a faca no peito. A senhora não entrou não, né? Não, eu não quis entrar. Eu não tive força para entrar lá, não. A hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já estava praticamente descartada pela polícia. Já que dificilmente, um criminoso mata a vítima com mais de 30 facadas para roubar. A reviravolta, no caso, aconteceu na semana passada, Quando o principal suspeito do crime, Wesley de Oliveira Nunes, conhecido em Itapaci como Pitty, cometeu suicídio. Ele teria se matado, porque percebeu que estava sendo investigado. Ele chegou a ser ouvido informalmente na delegacia, mas negou qualquer envolvimento com a morte de Ana Carla. Após a morte de Wesley, vários amigos confirmaram na delegacia que ele tinha confessado o crime para os conhecidos. Só que, quando ele fez essa confissão, ele também fez ameaças de morte, para que os amigos não contassem para ninguém. Só que um desses amigos decidiu não guardar segredo e procurou a polícia. O Wesley se matou em um canavial da cidade, dois meses após a morte de Ana Carla. Os amigos de Wesley Nunes prestaram depoimento da polícia. Um desses amigos do suspeito teria sido procurado no trabalho, onde foi informado da morte de Ana Carla. Muito nervoso. Segundo esse amigo, que foi testemunha aqui no inquérito, ele apresentava com sinais do uso, de estar sob efeito ainda da cocaína. E confessou esse amigo que teria acabado de matar a carninha. Esse amigo dele, então, na hora, não acreditou muito, né? Mas, já na segunda-feira, nesse mesmo dia à noite, quando, então, saiu a notícia que a carninha foi encontrada morta, segundo os depoimentos dele, então, ele passou a acreditar na versão desse, do suspeito. Viciado em drogas, Wesley estaria praticando crimes na cidade para sustentar o vício. Além de se envolver com traficantes, ele também teria furtado veículos em Itapaci. Durante a investigação, ficou provado que Wesley e Ana Carla eram mesmo amigos. Wesley e Ana Carla teriam sido vistos juntos numa festa dois dias antes do crime. A morte de Ana Carla comoveu os moradores de Itapaci. Dezenas de parentes e amigos participaram do cortejo, entre o local do velório até o cemitério da cidade, onde ela foi enterrada. Voltaram o sepultamento, a jovem Ana Carla Pereira Cabalcante, a nossa grande amiga Carlinha, que vai me derrotar. Os parentes e amigos chegaram a fazer mobilização com carro de som nas ruas da cidade para pressionar a polícia a esclarecer o crime. E a família, que está chorando muito, clama por justiça neste caso da Carlinha. Operadora de caixa desempregada, Ana Carla Pereira Cabalcante, era separada e deixou um filho de sete anos. Além do celular de Ana Carla, o criminoso também levou a bolsa, onde estava a carteira com dinheiro. A suspeita de que o assassino conhecia a vítima ganhou força porque um arame foi usado para fechar o portão de veículos. O suspeito trancou o portão de pedestre pelo lado de fora e colocou a chave na caixa de correspondências. A faca usada no crime era da cozinha da vítima. Nessa entrevista ao jornalismo da Record TV, essa irmã de Ana Carla chegou a levantar suspeitas de que alguém tivesse encomendado a morte de Carlinha, que estaria sendo ameaçada. O comportamento de uma mulher que teria ligação com uma suposta inimiga de Ana Carla levantou suspeitas da família. Ela tinha mais ou menos dois meses, um mês e meio que ela tinha aproximado da minha irmã. Ela não era amiga da minha irmã de muito tempo. Era amiga recente. Aí ela foi, saiu do local, passou uns minutos, ela voltou e ficou o tempo todinho lá até o perito ir embora. O perito foi embora por volta de duas e meia da manhã. Depois, essa mulher voltou e ficou lá acompanhando. O tempo todo, isso. Aí, quando o perito foi embora, todo mundo foi para as suas casas, né? Porque o corpo daqui vai para as séries. O corpo da minha irmã chegou no velório. Ela chegou também, ela ficou o tempo todo lá. Ela tirou foto minha chorando. Ela tirou foto da minha mãe chorando. Foto do meu pai chorando. Na hora que meu sobrinho chegou com o pai dele, de Rialma, ela tirou foto do meu sobrinho desesperado e ainda pegou meu sobrinho no colo. Ela tirou foto da minha irmã dentro do caixão, sem a gente perceber. Lá no cemitério, ela gravou tudo, tudo, Luares, tudo. E junto com ela, tinha um homem armado. Além do questionamento da família, o delegado responsável pela investigação garante que Wesley Nunes foi quem matou Ana Carla. Além dos depoimentos de amigos do suspeito, a polícia contou ainda com informações da perícia, que comparou as pegadas com marcas de sangue deixadas na casa. Os peritos descobriram que se tratavam de pés masculinos e pelas perfurações, levantaram a hipótese do criminoso ser canhoto. Ele teria usado a mão esquerda para matar a vítima. Além do celular queimado, nesse terreno baldio, a carteira com os documentos de Ana Carla foi encontrada nessa parada de ônibus no distrito de Oriente, que fica entre Itapaci e a BR-153. Para os amigos, o suspeito teria contado que jogou a carteira em cima de um ônibus que estava a caminho do distrito onde foi encontrada. Nossa equipe teve acesso aos depoimentos dos amigos do suspeito de matar Ana Carla. Um desses amigos revelou que Wesley era mesmo usuário de cocaína. Teria furtado um veículo, tanto que se feriu quando jogou o carro numa vala. Wesley teria envolvimento com furto de gado e sempre confessava os crimes para os amigos. Um desses amigos relatou para a polícia que Wesley contou que tinha matado Carlinha, mas ele só acreditou quando a notícia da morte de Ana Carla se espalhou pela cidade. Dois dias antes de cometer suicídio, Wesley teria voltado a falar com o amigo, dizendo que entrou na casa de Carlinha para roubar. Mas como foi reconhecido, optou por matá-la. Wesley teria contado para o amigo que levou, além da carteira com dinheiro, o celular da vítima, que foi jogado próximo a uma represa da cidade. Foi justamente nessa área que o celular de Ana Carla foi encontrado parcialmente queimado. Wesley contou para um outro amigo, que após matar Ana Carla, não conseguia dormir, por se lembrar de como teria matado a amiga. Está faltando agora, é uma resposta da polícia científica com relação ao material genético que poderia estar no cabo da faca e também a algum material biológico que poderia estar sob as unhas da vítima. E nós estamos aguardando. Pode ser que o material não seja suficiente para fazer confronto de DNA, mas, mesmo que não se tenha esse confronto, o que nós temos já no inquérito é mais do que suficiente para concluir a autoria desse crime. E aí E aí E aí E aí